Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes, e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa e aprofunda numa temática ou numa notícia importante do momento, a gente continua falando sobre o conflito palestino, e hoje eu converso com Vladimir Safatle, que é filósofo, psicanalista, escritor, professor titular do Departamento de Filosofia e também do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer ter a senhora aqui comigo. O convite, para mim, é um prazer também. Professor, vamos lá, você escreveu uma coluna de opinião na revista CUT, que eu achei muito interessante, e em um dos pontos você diz que a comunidade internacional não está disposta a resolver problema algum na Palestina. Aí eu ressaltei isso aqui, porque acredito que isso tenha ficado mais evidente com essas reuniões frustradas no Conselho de Segurança da ONU, e aí, dando alguns exemplos do direito internacional que o senhor mesmo traz no texto, tem as resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança, tem os acordos de Oslo, isso não deveria já encaminhar essa situação toda que a gente está vendo para uma condenação? Então, como e para onde isso poderia ter ido? Seria um tribunal penal internacional? Como que seria possível caminhar isso para uma resolução? Bom dia, Gabriel, você tem razão. De fato, são resoluções que devem ter ou deveriam ter força de lei. Então, significa que elas são resoluções que os países concedidos precisam efetivar o mais rápido possível. No entanto, elas estão suspensas praticamente há 50 anos. É claro que isso cria uma zona de não direito, cria todo um sistema, digamos, de frustração social, que é o responsável maior por toda a violência que a gente está vendo agora. Então, eu sempre quis insistir num ponto, que nos vendem a ideia de que esse conflito é um conflito extremamente complexo, que suas raízes estão perdidas nas brumas dos séculos. Mas, na verdade, ele não é um conflito complexo. Ele é um conflito que tem legislação, existe lei internacional, a lei internacional deve ser seguida, não há nenhuma restrição, não há nenhuma condição para que ela seja seguida. Isso foi o resultado de uma compreensão internacional pós-segunda guerra, de que se nós não quiséssemos entrar numa situação de guerra generalizada mais uma vez, era necessário um fórum de discussão, de deliberação e de restrição, vinculado, então, às Nações Unidas, que é um pouco o que aconteceu. No entanto, o que acontece é que a gente tem um Estado que, ele, sistematicamente, nega toda e qualquer decisão das Nações Unidas, que é o caso do Estado de Israel. E a comunidade internacional, ela fica completamente à mercê dessa situação, sem poder ter nenhum tipo de intervenção. Sendo que o mais adequado seria, de fato, que você tivesse uma intervenção internacional, se teria tropas internacionais naquela região, para que a legislação fosse realizada e para que a situação fosse pacificada. E também, ainda nessa linha, nessa mesma linha que a gente está conversando, eu queria incluir aqui uma reflexão que fez o escritor Itamar Vera Júnior na coluna dele na Folha de São Paulo. Eu vou ler um trechinho aqui para a gente poder refletir a respeito. Todo mundo que está nos ouvindo também, ele diz o seguinte, e eu achei muito forte esse trecho, talvez seja o direito ao território o mais elementar de qualquer ser vivente em qualquer fração da terra, incluindo no nosso país. O direito ao território é um direito inalienável à vida humana. Não é possível viver sem um chão para pisar, sem terra para erguer uma casa ou cultivar, sem ruas para trafegar e caminhar. Talvez o direito ao território se antecipe até mesmo ao direito de se alimentar, porque até para cair morto é preciso que haja um chão. E milhões, que sabilhões de seres humanos vivem se deslocando de um lugar para o outro, impedidos de existirem onde se encontram. É um trecho muito forte, mas ele foi muito feliz ao escrever essa coluna. E a gente tem o Tratado Internacional de Direitos Humanos também, que a maioria das pessoas conhece quando a gente fala de direito internacional, né, professor, a partir da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. É o tratado mais conhecido, mas existe também a Carta Árabe de Direitos do Homem de 94 e a Declaração Universal Islâmica de Direitos Humanos de 1981. E aí eu pergunto se esses documentos deveriam garantir a efetividade desse direito ao território. se seria mais uma base para se ter no direito internacional. Sim, veja, foi uma boa lembrança mesmo, porque o que o Itamar escreveu é muito justo, muito correto mesmo. Os gregos já nos lembravam que liberdade era um composto de três atribuições. Primeiro, autonomia, a passagem que eu tenho de uma certa maneira ter uma relação, digamos, de imanência com a minha própria vontade, autarqueia, não ser senhor das suas paixões, e também a autoctonia, ou seja, ter um território, ter uma terra. Era muito claro que não há nenhuma liberdade possível sem que você tenha, de uma certa forma, uma terra na qual você pode crescer, gerar e frutificar. Então, eu diria que isso nos lembra uma questão fundamental. Não há nenhum questionamento sobre o direito de autoctonia dos territórios da faixa de Gaza, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental. Isto é um ponto pacífico do direito internacional. Esta terra é Palestina. No entanto, o governo de Israel, ele até agora alimenta 700 mil colonos só na Cisjordânia. E veja, como se não bastasse o termo já deixar muito claro do que se trata, ou seja, colonos, são colônias, é uma lógica colonial que a gente está vendo em pleno século XXI, no sentido mais clássico do termo. Como se não bastasse isso, eu gostaria que as pessoas lembrassem o que são essas colônias. Eu fui na Cisjordânia. Eu poderia lembrar vocês, vocês fizeram uma matéria, por exemplo, sobre Ariel, que é uma colônia de 30 mil habitantes. É uma fortaleza, é uma cidade fortificada, onde todas as pessoas andam com o Uzi nas mãos. O que você acha que vai acontecer quando o exército israelense for tentar desmobilizar essas pessoas? Por muito menos o Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro na época dos acruziolos, foi assassinado não por um membro do Hamas, não por um palestino, foi assassinado por um colono judeu. Exatamente isso. Então, ou seja, Israel tem um problema, o Estado de Israel tem um problema. E esse problema é o que está fazendo com que eles entrem numa lógica de guerra infinita. O problema é que o Estado é assentado em uma contradição insolúvel. Por um lado, ele quer ser um Estado laico e moderno, onde ter espaço para todos. Segundo, ele é um Estado teológico político. Ele tem, por exemplo, imagina você andando na esplanada dos nossos ministérios e ver um ministério de questões religiosas. Aí você entra no ministério de questões religiosas, tem um departamento de banhos rituais. Isso é o Estado de Israel. Pois é. Então, ou seja, esse núcleo teológico político tem uma visão de autoctonia, de que aquela terra é uma terra sagrada, é a terra dos seus ancestrais, ela deve ser conquistada. E é claro que isso é completamente fora de qualquer possibilidade, digamos, de justificação internacional. Esse é o problema. O problema, eu insistiria, não está do lado dos palestinos. Os palestinos já abriram mão, uma vez, da luta armada. A OLP era uma organização que praticava luta armada, fazia atentados, tudo isso que a gente está vendo agora. Eles abriram mão para entrar no processo de negociação. Eles foram traídos. Exatamente. Só relembrando aqui quem nos acompanha, que a OLP é a Organização para a Libertação da Palestina. Professor, de que maneira os países que estão acompanhando, e muitas vezes, dentro do próprio Conselho de Segurança da ONU, as entidades também, como a própria ONU, poderiam pressionar o governo de Israel, e até pergunto se seria um caminho pressionar os Estados Unidos também, que tem um papel bastante importante, e sabe que tem nesse conflito. Por que não o fazem? E por que existe também um alinhamento automático a Israel da maioria dos países? Inclusive da imprensa, é interessante a gente ver observando aqui no ICL, por exemplo, como muitas vezes, e muitos veículos, tem um alinhamento até mais automático do que os próprios veículos israelenses. Por exemplo, quando a gente fala do Harrods, ele é muito crítico ao governo de Benjamin Netanyahu, e isso a gente não vê na mídia de maneira geral, na mídia hegemônica, vamos dizer assim. Muito bem lembrado. Na verdade, acho que as melhores matérias que foram feitas sobre esse conflito foram feitas pelo Harrods. Eu lembraria que, assim que o conflito foi deflagrado, o editorial que eles fizeram contra o governo Netanyahu foi uma aula de jornalismo, uma verdadeira aula de jornalismo, e de coragem também, diante de toda a situação que a gente vê. Então, eu acho que é uma série de questões aí que devem ser levadas em conta. A primeira delas é que a ONU não existe mais. Ela simplesmente, ela é um... Ela não tem mais função nenhuma, a não ser dar emprego para diplomatas. Ela não tem mais condição de preencher as funções com as quais ela era vinculada. Eu já acho, desde o conflito iraquiano, desde a guerra que os Estados Unidos fez no Iraque, sem autorização da ONU, a ONU entrou num processo contínuo de decomposição, até chegar na situação atual, que agora ela efetivamente não tem mais função absolutamente alguma, e peso algum. Por outro lado, você tem, de fato, uma diplomacia norte-americana que é um fator de desordem mundial. Os norte-americanos, principalmente os democratas, gostavam de vender essa imagem de que eles eram partidários do multilateralismo, ao contrário dos republicanos, que eram muito centrados em si mesmos, nos seus próprios interesses. Só que o que a gente vê hoje é algo completamente diverso, completamente diferente. A grande maioria dos países que compõem as Nações Unidas é contra a intervenção militar do Israel na faixa de Gaza. Todo o Conselho de Segurança, a não ser os Estados Unidos, exigiam cessar fogo. Os Estados Unidos fez isso de maneira unilateral, ele bloqueou de maneira unilateral. Ou seja, os Estados Unidos é um fator de desordem, de quebra do multilateralismo. Isso é um negócio que deve ser levado em conta, uma série de consequências que vão ser derivadas aí. Por outro lado, você também levantou uma questão que me parece muito importante, que é um fortalecimento de uma perspectiva, eu diria mesmo, anti-árabe, dentro dos setores da imprensa internacional. E eu acho que tem uma série de questões aí. E uma delas tem questões vinculadas a políticas internas. Por que esses países, por exemplo, França, Alemanha, Inglaterra e outros países europeus, são países que têm um problema interno muito grande com a população árabe? Essas populações são populações das periferias, são populações precarizadas, são populações de situação de extrema vulnerabilidade econômica, e que, a verdade, para eles é muito mais interessante vender esse conflito social como uma crise cultural, como um conflito cultural, do que efetivamente se colocar diante das consequências dessa luta de classe que existe nos seus países. Porque, afinal de contas, essa massa imigrante foi a massa que financiou o estado do bem-estar social. Deve ter que agora aparece, a gente vê muito claramente qual era a base real desse estado do bem-estar social. Então, o que acontece? Esses países têm um interesse de que a situação se degrade, porque eles não conseguem mais governar os seus próprios países. Pega um caso como a França. A França é um país ingovernável. Ela é ingovernável. Você conhece um país que aprovou uma reforma da Previdência por decreto-lei? Então, esse país não foi a Gana, não foi a Bolívia, não foi a França, mostrando que ele não tem mais condição de respeitar nem os princípios da própria democracia parlamentar. Então, numa situação como essa, que é uma situação de guerra infinita, você vai ter uma tensão contínua, e essa tensão contínua vai se reverberar nas periferias das grandes estados europeias, eles podem jogar uma lógica de exceção por todos os lados. Eles podem militarizar as relações de poder. Eles podem dar guinadas autoritárias, que aí é mais fácil você governar dessa maneira. Então, eu acredito que o que a gente está vendo é um ponto de inflexão mundial no modelo de governabilidade que nos é próprio. É isso que está acontecendo. É muito boa essa lembrança também desses países europeus, porque acredito que talvez um dos únicos países que tenha se posicionado de uma forma mais enérgica foi a Espanha, o próprio Pedro Sanches, e a ministra, uma das ministras de Pedro Sanches, o presidente do governo espanhol. Porque a França mesmo tentou impedir que os cidadãos se manifestassem contra as ações do governo de Israel e pró-Palestina. Sim, não, é uma coisa inacreditável. Eu nunca tinha visto nada parecido. Eu diria, acrescentaria ainda mais um país que me parece bastante significativo, que apoiou a situação à causa da Palestina na Europa, que é a Irlanda. Exatamente pelo fato de que a Irlanda passou por uma situação de guerra colonial no século XX. Então, eles sabem muito bem o que isso significa. Então, eu insistiria bem, você vê uma espécie de aliança entre países que passaram por situações de opressão semelhantes. E eu fico me perguntando, professora, a respeito do Brasil, como que você avalia o peso que o Brasil tem num posicionamento como esse? Porque a gente teve, por exemplo, a Bolívia, que rechaçou totalmente essas ações de Israel, rompeu as relações diplomáticas de fato, e a gente tem o Brasil adotando talvez umas declarações um pouco mais fortes contra Israel. O presidente Lula falou em genocídio, usou essa palavra, o próprio Celso Amorim também falou em genocídio algumas vezes. Então, dá para a gente dizer que o Brasil está subindo um pouco o tom em relação ao início, desde o dia 7 de outubro, mas a gente poderia, e você avalia, professor, que seria adequado, seria o melhor caminho ter, subir o tom mesmo em relações às ações do governo de Israel, qual que seria o caminho? Porque eu tenho ouvido alguns especialistas dizendo que não, que a situação já é grave o suficiente, o Brasil sempre teve um posicionamento pró dois estados, e se subir o tom pode piorar ainda mais, mas qual que seria o caminho, então, eu me pergunto, se não pressionar mais o governo de Israel? Tá, primeira coisa, eu acho que, bem, eu tenho várias críticas ao governo brasileiro, mas acho que nesse caso ele teve uma atitude bastante louvável, principalmente quando o Brasil ocupava a presidência do Conselho de Segurança da ONU, a diplomacia brasileira tentou por todos os lados encontrar uma linha, digamos, de consenso, e infelizmente não conseguiu, mas não foi por falha brasileira, foi por questões internacionais. Por outro lado, é fato que a gente vê vários países latino-americanos em posições bastante combativas em relação às práticas adotadas pelo governo israelense, que é um governo de extrema-direita, um governo que tem uma aliança preferencial com a extrema-direita mundial, haja visto o que o embaixador de Israel fez aqui no Brasil, fazendo reuniões com o senhor Jair Bolsonaro, que é o seu aliado natural, o aliado natural. Milene, na Argentina, falou, olha, os únicos países que eu vou levar em conta nas relações internacionais é Estados Unidos e Israel. Ou seja, é uma internacional conservadora do qual este governo, com todos os seus grupos, com todos os seus grupos religiosos, faz parte. Então é importante lembrar disso. Eu acho que a América Latina, ela lembra muito bem o que isso significa, por isso você tem países que tomaram decisões ou como a Bolívia, ou como a Colômbia, e como o Chile, que chamaram seus embaixadores de volta. Bem, o Brasil tem uma questão, que talvez seja um pouco mais complicada, que é uma questão na qual você tem as duas comunidades, comunidade árabe, comunidade judaica no Brasil, elas são grandes comunidades. O Brasil é um dos dez países que tem a maior comunidade judaica do mundo. Então ele procura, de uma certa forma, se fazer ouvir por todos os lados. Ele tenta encontrar uma saída mediana. Agora, eu acho que, de fato, seria importante agora que você tem brasileiros repatriados e que a gente passou por uma situação que é digna de uma crise diplomática. Uma coisa da ordem do inacreditável, todas as dificuldades que foram colocadas para os nossos compatriotas, para poderem regressar de uma zona de guerra. Eu diria que isso mostra um tipo de má vontade muito grande do governo israelense e é inadmissível, absolutamente inadmissível. Então, acho que sim, seria o momento de colocar, digamos, tomar posições um pouco mais claras nesse sentido, até porque o termo genocídio aplicado, este caso, não é um termo de uso retórico. Não se trata simplesmente de uma simples metáfora, de uma simples forma de dizer. Na verdade, é uma descrição técnica de uma situação concreta. Por muito menos, por muito menos, o Ocidente aceitou, sem o menor problema, chamar o que a Sérvia tentava fazer no Kosovo de suicídio e limpeza étnica. Por muito menos. Não teve bombardeio, teve tentativa de deslocamento de populações, como tem agora. São dois milhões e meio de pessoas que estão sob risco de deslocamento, criando uma crise humanitária nunca vista desde o final da Segunda Guerra. Você teve ministros israelenses que disseram que era pensável utilizar bomba nuclear, nesse caso. E o que aconteceu com esse senhor? Ele foi afastado do governo? Ele abriu um processo contra ele? Ele foi parar no asilo? Não. O que aconteceu é que ele foi simplesmente suspenso das suas funções em reuniões ministeriais. Só isso. Mais nada. Ou seja, eu diria, é uma situação completamente anômala, completamente excepcional. E, de fato, você tem um presidente de Israel que falou que nessa guerra não haverá distinções entre civis e militares. Aí eles usam esse argumento que eu acho um argumento espúrio, que eu acho um argumento inaceitável, intolerável, o argumento do escudo humano. Ou seja, você fala de uma zona como a Faixa de Gaza, que é uma zona do tamanho da Zona Leste, paulistana, onde tem 2 milhões e 500 mil pessoas. Ou seja, é impossível você fazer qualquer tipo de distinção. Você entra com uma ação de massa militar. É claro que você está dizendo muito em alto e bom som pouco me importa se há civis ou militares. Até porque, diga-se de passagem, se o fato é realmente tentar paralisar o Hamas, essa é a pior estratégia possível. Não há nenhuma estratégia pior do que essa. Ao contrário, o que eles estão fazendo é fortalecendo o Hamas pelos próximos 10 anos. Porque foi assim que o Hamas cresceu. Ele cresceu através da indiferença internacional em relação à sorte do sofrimento dos palestinos. E através dessa ideia de que a única resposta possível seria uma resposta militar, porque a resposta diplomática está completamente bloqueada. É, eu entrego justamente nisso, professor, sobre o Hamas, porque todas as tentativas que aconteceram de tentar aniquilar o Hamas, como diz o Benjamin Netanyahu, que vai acabar com o Hamas, vai destruir o Hamas de maneira militar, fortaleceram o grupo nos últimos anos. O que a gente pode esperar depois dessas ações militares? Primeiro, eu acho que não vai acabar o Hamas e segundo, a gente vai ter uma... A gente já tem, na verdade, milhares de palestinos mortos, mais de 10 mil. O que a gente pode esperar depois? Então, Gabriela, eu diria o seguinte, há 20 anos eu escrevo sobre esse conflito. Eu estive no conflito, eu fiz uma série de matérias para vários jornais, para televisões. E para mim é muito claro, eu lembro muito claramente, acho que em 2006, alguma coisa assim, ao ouvir esta mesma frase, vamos aniquilar o Hamas. E nunca conseguiram. Talvez uma coisa honesta seria começar por aí. Por que nunca foi possível aniquilar? Porque, afinal de contas, ao contrário, só se fortaleceu. Por que a via diplomática foi implodida? Se a comunidade internacional quisesse realmente resolver esse problema, forçava uma via diplomática clara, por exemplo, na Cisjordânia. Falava, olha, então tá, a gente vai desmantelar as colonias da Cisjordânia, vamos mostrar que quem faz a escolha pela diplomacia consegue o que quer. Não teria mais Hamas hoje, simplesmente não existiria mais o Hamas. Mas o Hamas não pode deixar de existir, porque o Hamas tem um sócio. E esse sócio é Netanyahu. Netanyahu precisa do Hamas para existir, e vice-versa. Ele precisa do Hamas por quê? Porque ele está vinculado a essa estrutura da direita israelense, da extrema direita israelense, desse núcleo teológico político, do Estado israelense. Ele sabe que a única maneira de evitar algo que ele acha que seria uma guerra civil em Israel, se o processo de paz realmente progredisse, é alimentar um grupo fundamentalista islâmico do outro lado. E assim, eu queria aproveitar e dizer, eu não tenho nenhuma ilusão a respeito do que é o Hamas. contrariamente a alguns outros colegas, eu lembro muito bem, eu sei que a irmandade muçulmana no Egito, o que aconteceu com um vínculo da esquerda com grupos religiosos no Irã, na Revolução do Irã, e no que que deu. Não vai dar nada diferente nesse caso. De fato, eu já falei várias vezes, eu acho, os palestinos têm dois problemas, um é o Estado de Israel e o segundo é o Hamas. Agora, dito isso, acho que resolver o problema não é assim, nunca foi assim. Ao contrário, você vai colocar a população árabe em ebulição, porque ela vê muito claramente a hipocrisia ocidental, ela vê um sistema de dois pesos e duas medidas. Para você ter uma ideia, o que aconteceu na guerra da Ucrânia? A Rússia alegou as mesmas questões do Estado de Israel, alegou problema de segurança interna, falando, não quero ter mísseis apontados para mim no meu quintal. E foi invadir a Ucrânia. Bem, Israel faz mais ou menos a mesma coisa, alega razões de segurança para invadir territórios e sustentar a ocupação de territórios. Bem, num caso, o Ocidente foi claramente taxa, de maneira taxativa, contra. Nesse outro, ele não foi contra muito, pelo contrário. Então, o que é a população árabe sente? Que ela se trata, na verdade, de uma grande piada, uma grande brincadeira, é uma lógica colonial. Então, o que você espera dessa frustração? Um aumento exponencial de todas as formas de violência possíveis. E, professor, aproveitando que a gente entrou nessa questão, você fala também nesse seu texto para a revista CUT, que o Netanyahu está fazendo um experimento suicida. Aí, eu te pergunto duas coisas. Primeiro, qual que vai ser o custo político para Netanyahu, se você acha que ele vai se fortalecer, na verdade, porque é isso, ele está usando ações militares contra o Hamas, e é um ciclo, né? E um fortalece ao outro. Ou você... E, por outro lado, também pergunto se, alinhado a isso, você classifica o conflito como genocídio. E eu tenho ouvido, já ouvi, inclusive, de algumas pessoas que estão avaliando esse conflito, né? Assim, algumas justificativas estapafúrgias para dizer que não é um genocídio, como, por exemplo, de que a população palestina aumentou. E eu sempre procuro trazer esse exemplo aqui, porque não faz o menor sentido. Mas eu queria ouvir a perspectiva do direito internacional mesmo, se a gente pode falar num genocídio, o que classificaria um genocídio, se não isso que a gente está assistindo? Tá. Então, sobre essa questão, eu diria que sim. Inclusive, eu fui uma das pessoas que ajudou a organizar um manifesto que as pessoas da Universidade de São Paulo fizeram, nomeando esse processo como genocidário, como processo de genocídio. Acho que há vários ritmos do genocídio. Essa aqui é a questão. Você tem... Um deles é uma espécie de massacre administrativo. Massacre administrativo que é uma lógica colonial clássica também, que você vai encontrar na Hannah Arendt descrevendo sobre as lógicas imperialistas do século XIX. que é mais ou menos o seguinte, você, primeiro, você faz massacres periódicos, como se você estivesse cortando grama. Inclusive, essa é a metáfora que vários militares israelenses utilizavam. Não é necessário cortar grama. você vai de três anos, quatro em quatro anos, faz massacres, mata civis. Eu estou lembrando essas pessoas. A questão fundamental do genocídio é você lembra as populações que elas são matáveis sem dolo. Isso é um genocídio. Quando você coloca toda uma população na posição de matável sem dolo. Então, ela pode ser morta a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, mas, de fato, é importante... Elas já estão mortas. Independente se elas estão vivas ou não. Elas já estão mortas. Elas já foram marcadas como você não tem nenhum... Não haverá luto para a sua morte. Não haverá dolo para a sua morte. Não haverá nome para a sua morte. Não haverá nada para a sua morte. E eu lembraria um dos fatos que mais me impressionaram nesse caso. Isso realmente aconteceu, acho que foi em 2006 ou 2007, alguma coisa assim. Quando uma pessoa que tinha parentes na faixa de Gaza, ela teve duas irmãs mortas. e ele quis fazer um necrológio no San Francisco Chronicle, um jornal da California. E o jornal recusou. O jornal disse que não queria ofender ninguém. Então, essa é uma boa questão. Em que condição o luto é uma ofensa? O reconhecimento do luto e do dolo é uma ofensa. Só numa condição de genocídio. Independe do número. Porque o que é importante é a lógica. Eu diria, de fato, você tem uma situação de risco de deslocamento populacional de 2 milhões e meio de pessoas. A gente teve discussões falando que essa população deveria ser deslocada para o Egito. Foram discussões abertas, discussões impensáveis, impensáveis, indescritíveis. E ainda estão aí, ainda existe essa possibilidade de deslocarem essas pessoas da faixa de Gaza para o Egito, uma contrapartida, inclusive, de ter pagas dívidas do Egito. Então, isso ainda está sendo discutido. Sim, exatamente. Você tem toda a razão. Então, eu lembraria só um ponto que me parece absolutamente central. Direitos humanos, eles existem para todos ou não existem para ninguém? E acho que nós nos confrontamos com este caso concreto, que é o caso que vai decidir se, afinal de contas, nós realmente acreditamos que existe algo como direitos humanos ou se ele é simplesmente uma estratégia que nós usamos contra os nossos opositores. é exatamente isso. E, professor, esse experimento, só para agrifar, que eu tinha perguntado a respeito do experimento suicida do Netanyahu e qual que vai ser o custo político para ele, se na verdade ele vai se beneficiar dessa história. É verdade. Para perguntar esse ponto, eu diria basicamente o seguinte, não há nenhuma guerra contra o processo de libertação nacional que tenha sido vencida dessa forma. Eu acho que a gente deveria ter aprendido alguma coisa com o Vietnã, a gente deveria ter aprendido alguma coisa com o Afeganistão agora, todas elas mostram o seguinte, este modelo não funciona pura e simplesmente. Ele só tem uma função, militarizar a sociedade que ocupa. A questão é muito mais uma questão interna à sociedade. A sociedade francesa foi militarizada na sua lógica quando ela estava fazendo a guerra do Vietnã. E os Estados Unidos é a mesma coisa. E isso que está acontecendo em Israel, eu diria isso, inclusive, é um diagnóstico de uma grande socióloga israelense chamada Eva Illus que escreveu textos muito interessantes sobre isso, sobre o que estava acontecendo com a subjetividade do seu próprio país. Então, eu diria, tem uma questão que mostra muito claramente que, primeiro, você não vence uma guerra dessa forma, isso não é uma guerra, isso é uma luta de libertação nacional, então é necessário que ela seja resolvida internacionalmente, há formas internacionais de decisão que podem resolver, só que eles estão totalmente desarticulados. Por outro lado, se você tem um aprofundamento desse processo, eu volto a insistir, o que você vai ter é uma situação de insegurança generalizada. Agora, eu temo que isto, no fundo, é o que o Ocidente quer. Porque o Ocidente não sabe mais como se governar, ele não tem mais nenhuma condição de governo porque ele tem um sistema de crises conexas que não passam mais. Você tem crise ecológica, você tem crise ambiental, você tem crise demográfica, você tem crise social, você tem uma crise econômica que vem desde 2008. Tecnicamente, essa crise nunca passou. Você tem uma crise psíquica profunda, basta você ver o tamanho do sofrimento psíquico que pervade as populações ocidentais hoje em dia, você tem crises epistêmicas, ou seja, você tem um sistema de crises. Esse sistema de crises mostra o seguinte, o modelo de governo que nós tínhamos não funciona mais, pura e simplesmente. O que a extrema-direita faz hoje, ela entendeu isso, ela entendeu que as sociedades são ingovernáveis. então ela produz o caos, ela governa no caos, ela sabe gerir o caos, muito bem, porque ela tem o discurso do medo e da insegurança por todos os lados, mas por outro lado ela tem uma lógica insurrecional. Ela fala, de fato a gente não quer ficar na posição onde nós estamos, a gente quer uma transformação estrutural. e a tristeza política atual é essa, a extrema-direita é a única força insurrecional que nós conhecemos hoje. Então acho que eles vão aproveitar essa situação. É isso que eu mais temo, na verdade, que no fundo essas forças queiram essa degradação. E no caso do governo de Israel, a gente fala, até você fala isso no seu texto, professor, é esse espectro teológico e político que ronda o Estado de Israel e que fortalece, parece que está se fortalecendo cada vez mais. A gente tem visto outros países, inclusive, que estão sendo rondados pela extrema-direita agora, a Argentina, Portugal também. Então a gente está assistindo de novo o fortalecimento dessa extrema-direita. Eu quero agradecer, professor, você por essa aula. Foi uma verdadeira aula, de fato. E, enfim, se você quiser deixar alguma consideração final, é muito difícil a gente olhar para isso que está acontecendo agora e tentar construir ou tentar imaginar um futuro. A gente precisa ter esperança. Isso é um fato, eu acho. E acho que a gente viu imagens, a gente está gravando numa terça-feira, dia 3 de novembro, dos brasileiros retornando ao seu território e saindo de um ambiente de horror e de bombardeio em que eles deram declaração de que eles imaginaram que eles fossem morrer. Então acho que isso é uma semente no meio de algo tão gigantesco e horroroso que está acontecendo, mas acho que é uma semente de esperança que a gente precisa ter. Eu não sei aonde mais a gente pode enxergar essas sementes de esperança. Tem sido muito difícil. Então, Gabriela, primeiro eu queria agradecer muito o espaço dado por vocês. Para mim foi um grande prazer poder fazer essa discussão, essa interlocução. Segundo, acho que foi muito bom você ter lembrado esse ponto. Acho realmente que a gente deveria mesmo saudar de programacia brasileira. Ela fez um trabalho louvável, fez um grande trabalho, numa situação extremamente complexa, extremamente difícil. Para ter todo esse cuidado com compatriotas que estão presos em uma zona de guerra é algo realmente muito importante, muito importante. E segundo, por fim, eu queria dizer o seguinte, estou completamente ciente do que significa a degradação atual das relações sociais hoje. Os casos de antissemitismo que são crescentes, os casos de islamofobia que são crescentes. Infelizmente, para mim, acho que esses casos são simplesmente efeitos de uma causa que é essa, que é a degradação desta situação. Não conseguir dar resposta efetiva a essa situação. Eu havia dito, quando você não realiza aquilo que a lei te obriga, a violência aparece por todos os lados. e essa é uma das formas da violência. Então, a gente vai ver, infelizmente, um aprofundamento desse processo caso você não tenha uma outra perspectiva hegemônica no interior da comunidade internacional a respeito desse conflito. É isso, professor. A gente tem falado há tantos anos sobre uma reforma da ONU, não sei se esse é o único caminho, mas enfim, já mostrou que de fato é isso. A ONU virou hoje uma nota de repúdio. No fim das contas, nem nota de repúdio eles conseguiram fazer. Exatamente. Eu diria que esse é o grande problema que esse conflito coloca, o fato de que, mais uma vez, esse era o saldo da Segunda Guerra Mundial, entender que a gente precisava de um fórum multilateral, real, com força de intervenção. E agora a gente não tem mais. Então agora é o pior dos mundos, é certo, nesse sentido. É isso, professor. Quero muito agradecer o professor Vladimir Safatli, além de professor da USP, que também é filósofo, psicanalista, escritor. Sempre um prazer te receber aqui. Foi realmente uma aula aqui para a gente e seja sempre muito bem-vindo aqui. Já deixo o convite para voltar sempre que possível. Estou à disposição de vocês. Abraço grande, professor. Muito obrigado. Até mais. Um abraço. Tchau. O videocast em detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às dez e meia da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias. Hoje, excepcionalmente, a gente não volta amanhã, a gente volta na quinta-feira, porque amanhã é feriado, amanhã é quarta-feira, né? Então, dia 15 de novembro, deixo esse recado para você. Para você que me assiste agora pelo YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos, com a André Campedelli e a Débora Maganha. Depois, tem Rolê ICL com o Miriam De Luca às cinco horas da tarde e, na sequência, às seis horas da noite, tem ICL Notícias segunda edição. Lembrando também, você pode ouvir detalhes pelas plataformas de áudio, sempre a partir das sete ou oito horas da manhã. O episódio já fica disponível para você com mais detalhes do que por vídeo para você que nos acompanha ao vivo. Um abraço e até quinta-feira. Fala, turma, que sucesso foi o lançamento do primeiro documentário original ICL. De Quanta Terra Precisa o Homem? O documentário que revela a verdade sobre o MST, o maior movimento social do mundo. Dezenas de milhares de pessoas assistiram ao encontro, ouviram um debate de altíssimo nível com a presença do João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, e vários outros nomes incríveis. E saíram de lá com certeza com uma outra visão sobre o movimento, mas principalmente uma outra visão sobre o conflito no campo no Brasil. se você perdeu esse debate que inclusive trouxe vários trechos do filme de uma maneira inédita, a gente resolveu permitir que o replay fosse liberado por alguns dias para você poder assistir. Então clica agora no link que vai estar aqui e assiste a esse replay enquanto ele ainda está no ar, porque ele vai ficar no ar por bem pouco tempo para as pessoas que estavam escritas e perderam essa oportunidade. E para você também, que soube disso agora. Não perde essa chance, não. É um tema muito importante e foi um encontro histórico. Conto com a presença de vocês. Um abraço.